Dentro do meu caderno eu encontrei uma carta sua de recordações Só um prazer de testemunha que você passou do meu lado Na tua felicidade e alegria Ela dizia, eu merecia Tantas lembranças marcadas Um simples papel escrito por você Que deixou dentro do meu caderno de poesia Só pra fazer com que meu coração Sentisse essa agonia de viver sem você Estou sentindo o que você queria Não é a alegria que eu pensava quando você fosse embora Maldita solidão Ela fez tudo como planejadamente A sua história que eu sempre amei E ela sempre me desprezou E tudo está passando calmamente Na lembrança sua Eu estou Recorda o amor que ela me deu na madrugada fria O seu amor Seu amor Ela disse tantas coisas belas Quando ao lado dela O amor Ao lado dela quando eu amava a Israel A Israel está longe de mim e deixou a ser Tristonhamente a sofrer Ela planejou o mínimo detalhe Que eu estaria perdido sem ela Para o amor Ela sabe que meu coração só sofre Ela sabe que meu coração só sofre por ela E olha tanto amor se ela voltar e dizer assim Voltei aos braços seus, meu grande amor Não sope daí E fazer também Se abraça e dizer caloricamente Eu te amo e não fuja mais Eu te amo e não fuja mais E solidão Eu passei sem eles